Salve dações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos! Hoje, Alanios quase The Last aqui, é o penúltimo Alanios! Exatamente, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanios The Last, ou The Half Alanios, não sei. Estamos aqui novamente para poder falar de The Last of Us Part 2, meus amigos, porque depois daquele primeiro vídeo que a gente comenta sobre o trailer, A Naughty Dog realizou um evento lá, onde ela convidou alguns veículos internacionais, né, sites como GameSpot, IGN, Playstation Access e tudo mais, para poder testar uma demo do jogo lá, de pouco mais de duas horas, Alanios. Então a gente vai comentar aí detalhes desse gameplay que a galera pode testar ali, entendeu? O que a gente pode perceber também, comentar como está a jogabilidade, o realismo e tal, o que a L pode fazer. Mas antes, a gente continua a gostar de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então o Jatinho vai poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Ré Falanios. Agora eu te passo a palavra para você começar falando aí, meu amigo, o que você pode perceber aí do jogo e dar as suas impressões também sobre isso. Vou começar aqui com uma impressão pessoal. Nas cenas onde aparece a Ellie dando facada nos manos, eu passei mal de leve, assim. Deu aquela nauseazinha, principalmente no momento que ela pega, tampa a boca do cara e dá aquela facada de leve ali no pescocinho ali. Meu cérebro entende que é jogo, mas mesmo assim a coisa está tão forte, está tão realista que me enganou. Exatamente, cara. Esse foi um dos principais pontos que a gente pôde perceber nesse gameplay aí da demo, porque assim, o primeiro jogo ele já era bastante brutal, ele já era bem realista. E neste jogo da Last of Us Part 2, eles conseguiram ir além, cara, pelo que a gente está vendo nesses vídeos aí, entendeu? E realmente, a gente vê a Ellie ali pegando os caras desprevenidos e dando aquela facadinha de leve, assim. Tem um momento, inclusive, bem específico, que ela vai correndo para cima do cara que está de costas. Aí quando o cara vira de uma vez, ela tem um punhalzinho, né, que ela utiliza, ela dá aquela facadinha, puff, no pescoço de uma vez, assim. Cara, o que é isso, meu amigo? O negócio está muito brutal mesmo, está bacana e parece que está bem gostoso de jogar também, cara. Eu percebi que o gameplay, ele aparenta estar recompensador, porque conforme você se mexe, você se esconde por trás de algumas coisas ali, arrastar na grama e tal. É tudo muito fluido, as transições de animação são muito boas e, aparentemente, pela velocidade de alguns movimentos e tal, os controles devem estar respondendo bem. Fala pelo que eu estou vendo, não jogamos, mas pelo visual já dá para perceber alguma coisa, principalmente porque não teve reclamação, né? É, isso é algo característico da Naughty Dog, cara, eles sabem fazer com maestria o gameplay, tanto quanto a história, que é um dos fortes deles também, entendeu? Com relação a essa questão que você até comentou aí da Ellie rastejar e tudo mais, isso já é um grande diferencial da personagem, porque tem certas coisas que ela faz no The Last of Us 2 que o Joel não fazia no primeiro. Por exemplo, a Ellie, ela pode aí rastejar no chão, né, se esconder em gramas e tudo mais, ficar stealth ali para poder pegar a galera desprevenida. Ela pode se esquivar de ataques agora, coisa que o Joel também não fazia no jogo anterior e é uma coisa interessante que eles comentaram a respeito disso, que cada ataque tem uma animação diferente. E conforme o ataque que ela recebe, né, seja com um machado, uma machete, uma faca, alguma coisa assim, quando você efetua a sua esquiva, o movimento que a Ellie faz para poder desviar desse ataque é diferente, cara. Não é sempre o mesmo movimento, entendeu? A gente tem até um vislumbre disso quando ela está enfrentando um infectado lá, que a gente vai comentar daqui a pouco, que ela dá um passinho para trás assim, cara. E não é aquele negócio travadão, como acontece em muitos jogos, não. É fluido, cara, está dentro daquela movimentação dela, sabe, Alanis? Quando ela está movimentando para trás assim, você aperta o botão da esquiva, dá para perceber ali no momento. Ela não interrompe a animação para poder fazer um trem duro, um trem esquisito. Não, cara, ficou bem fluido mesmo. Está massa demais isso aí. Uma coisa que eles comentaram também ali é a questão dos inimigos, né, terem uma personalidade ali. Foi falado que se você mata o cachorro do cara, você vê o cara xingando, tá ligado? Porque você matou o cachorro dele e tal. Isso é uma coisa realmente bastante interessante, cara, que é uma coisa que a Naughty Dog também faz muito bem, entendeu? Eles não dão simplesmente personalidade para os protagonistas, para quem a gente controla. Eles sempre tentam dar um pequeno background ali para os inimigos também, de forma que a gente sinta a morte deles. Por mais que a gente tenha que matá-los para poder prosseguir, entendeu? A gente tem aquele peso, tipo, poxa, eu matei outra pessoa aqui dentro do jogo, entendeu? É meio complicado essa situação. Então, no The Last of Us 2, isso ficou ainda mais aparente. Tem um momento, inclusive, Alanis, que é bem específico em relação a isso aí. Esse negócio deles terem personalidade. Porque eles têm nome, eles se chamam pelo próprio nome também e tal, conversam. Eles se coordenam para poder ir atrás de você, entendeu? Então é bem complicado até você pegar os inimigos um a um aí, porque eles se coordenam bem, parece, né? De acordo com o que eles falaram ali pela inteligência artificial, que está bem legal. Tem um momento ali na demo, que o pessoal lá jogando, né, desses sites aí, eles tacam o Molotov ali no inimigo, aí ele começa a pegar fogo. E tem uma mulher nesse mesmo edifício que parece que tem uma relação com esse cara que você tacou o Molotov nela. Ela começa a gritar desesperada, velho. Eu falei, que isso, mano? Isso é para deixar a gente com dó do cara, não pode um negócio desse, Alanis? Ao que parece, eles tentaram trazer, né, essa experiência de como se você estivesse realmente em um ambiente ali, tipo, ó, isso aqui é jogo, tá? Mas se fosse de verdade, ia ser assim, ó. E eu acho que isso é uma sacada bem legal da Naughty Dog, Alanis. Eu estava pensando sobre isso, porque essa jornada da Ellie é uma jornada de ódio, como a gente já comentou no vídeo anterior. Então, é aquele negócio. As ações dela têm impactos, cara. Então, o que o jogo está mostrando com isso para a gente, entendeu? Dos inimigos terem personalidade, nome e conversarem entre si, sofrerem com a morte dos amigos ali, porque eles são amigos, né, que são companheiros e tal. Ou até mesmo ficarem com raiva quando isso acontece. É o seguinte, a Ellie está fazendo tudo isso ali por conta da vingança e tudo mais. A gente entende, porque deve ter acontecido alguma coisa muito fodida que esse grupo fez. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos ali dando cabo de outras pessoas que também têm relacionamentos. Isso é uma forma deles mostrarem o peso desse ódio da Ellie, entendeu? Como está influenciando outras pessoas ali, que mesmo sendo daquele grupo, são pessoas, né, cara? Pois é. E, como eu tinha comentado a respeito dos cães, vai dar dó. E o ponto é que os cães, eles podem te farejar, eles podem te encontrar mais facilmente. Então, eles falaram que se, por acaso, você passou em algum lugar e o cão foi lá e conseguiu capturar o seu cheiro, você está no óleo, irmão. Porque ele vai atrás de você. E ele vai levar todo mundo atrás de você também. Exatamente, cara. Esse é um ponto que vai ser bem interessante, assim, no gameplay. Porque os cães, eles são um grande adicional de dificuldade durante as lutas aí com os inimigos, entendeu? Porque você passou numa graminha ali, meu amigo, você vai deixar seu cheiro na grama. E o cão, ele tem os sentidos mais aguçados que nós, entendeu? Humanos. Ele vai farejar mais facilmente e vai conseguir seguir essa trilha aí pra poder te encontrar. Inclusive, Alan, aquele sensor, né? Aquela escuta que a gente tem no primeiro jogo, da gente segurar o botão. E a gente poder ter aquela visão além do alcance, vamos dizer assim, né? Que a gente vê inimigo atrás de parede, onde é que eles estão, por onde eles vão vir e tudo mais. A gente consegue ver também, de acordo com a demo ali, a trilha por onde esses inimigos vão passar. Ou até os cães, na verdade, entendeu? Porque tem um momento ali que ele usa, aí mostra os inimigos e mostra uma trilha indo pra sua direção, inclusive, entendeu? Então, a gente vai ter esse adicional também pra poder perceber as coisas, mas o combate vai estar mais difícil sim. E uma outra coisa que complementa isso, né, Alanios, é a questão dos cenários. Porque no The Last of Us Part 1, a gente tem os cenários ali, o jogo é bastante linear e eles não são tão abertos, entendeu? Eles são abertos o suficiente pra gente poder dar uma exploradinha de leve ali, sem demorar muito tempo, pra gente poder pegar o que a gente precisa e poder craftar os nossos itens, entendeu? No The Last of Us Part 2, eles já disseram que os cenários vão ser bem maiores, entendeu? E nessa demo, onde a gente tá lutando com os inimigos, a gente percebe bastante isso naquele cenário lá. Porque durante o combate, dá pra poder perceber que a Ellie vai ter bastante mobilidade pra poder, quando ela estiver sendo atacada por vários inimigos, sair correndo, se esconder, dar a volta em casa, pegar todo mundo por trás, né, Alanios? Nossa senhora, esse sentido ficou estranho, mas não é assim, não. Você vai precisar ser muito estratégico na forma de avançar, são várias coisas a levar em consideração. O cenário aberto, ele, ao mesmo tempo que facilita pra mobilidade do jogador, tal, locomoção, melhora a questão de exploração, ele também deixa você mais vulnerável, porque é mais lugar pra você prestar atenção. Então, ele tem prós e contras aí que acrescentam muito pra jogabilidade. Exatamente. O cenário grande aí, ele pode favorecer a gente durante o combate, mas eles também podem favorecer os inimigos, porque eles disseram que a inteligência artificial tá mais refinada e que os inimigos podem te flanquear também, Alanios. Exatamente. E um outro ponto interessante que eles comentaram lá e mostraram também nessa demo, é que agora nós temos novos infectados. Inclusive, um deles que eles mostraram lá se chama Shambler. E ele é um infectado, cara, cujo cordyceps já tomou conta do corpo dele inteiro ali, é que é treco escroto, feio pra caramba, entendeu? E ele fica soltando umas espécies de gases tóxicos, assim, que impedem da gente ficar indo pra cima dele, entendeu? A gente tem que combater ele à distância. Então, esse é um dos inimigos novos que a gente deve enfrentar no game aí. Eu achei bastante interessante, eu tô animado pra poder ver mais. Eu não conheço muito, né, a respeito da questão dos infectados ali, da dificuldade dos inimigos, mas inimigo novo é sempre interessante, é sempre... Exatamente, cara, isso tá bem interessante mesmo. Eu vou gostar de ver os outros infectados ali. Uma coisa que é consenso, cara, entre todos esses veículos internacionais lá, que a gente pôde ver aqui, né, que eu comentei lá no início. Todos eles comentaram, Alanis, que o jogo é tenso em termos de história. O jogo vai deixar a gente com raiva por conta dos acontecimentos ali, entendeu? Então, isso é algo que me deixou bastante curioso, mais ainda do que eu já tô, né, pra poder ver o desenrolar dessa história. E, rapaz, este é o jogo mais ambicioso, mais grandioso da Naughty Dog até hoje, entendeu? A campanha, eles disseram que é muito maior do que a do primeiro jogo, que já é grande, entendeu? A campanha do primeiro jogo já tem um tempinho bom ali de campanha. E eles disseram que essa jornada vai ser enorme e cheia de reviravoltas, cheia de coisas que vão impactar. E, nossa senhora, o hype tá lá em cima, Alanis! Eu tô curioso porque, cara, como é que eles conseguiram colocar tudo isso dentro do jogo? Não é fácil você construir um mundo com personagens ali, que tem nome, que tem personalidade, com horas de jogo a dar um pau. O The Last of Us, o primeiro, é grande. E você fazer um que é muito maior, porque eles não falaram que é, tipo, maiorzinho. Eles falaram que é muito maior do que o primeiro. Você tem muita história pra contar. Sim, exatamente, cara. E um outro elemento que eles falaram que vai estar de volta aí, né, que é característico do primeiro jogo, e ainda mais intensamente, é justamente essa questão dos diálogos aí. Porque é muito constante isso no primeiro The Last of Us. Quando a gente tá navegando ali pelos cenários, indo de um ponto A ao ponto B e tudo mais, sempre tem as conversas entre o Joel e a Ellie, cara. Eles estão viajando ali, mas não é que nem muitos jogos que a gente tá ali andando em silêncio, entendeu? Fica tudo quieto, a gente só escuta barulho de passos e tiros e tudo mais. Não, a Ellie e o Joel, eles conversam, cara, no jogo, ao longo da nossa jornada ali. Não é somente as cutscenes que nos contam a história do primeiro jogo, não. Os diálogos deles ali também vão construindo ali os personagens pra nós, fazem com que a gente gere essa empatia aí com relação a eles. Então isso vai estar ainda mais presente no The Last of Us 2 também, cara. Vai ser muito foda isso aí. E agora a gente vai ficando por aqui, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aí dessa pequena análise que a gente fez aí, rapaz, dessa demo aí que a galera desses outros veículos pôde ter em mãos ali pra poder experimentar, né? E agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador, que tá assistindo agora, pra poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de todos esses detalhes, desse gameplay aí que foi liberado, entendeu, dessa galera. A gente vai adorar ver os comentários de vocês. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aí embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou os seus dois? Uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. É... Vamos! Tchau! 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 Tchau!